E aí, senhores e senhores, hoje eu sou aqui no GTRP e, cara, vou fazer merda, assim, hoje eu vou fazer muita merda aqui no GTRP, desculpa o palavreado, mas é isso que vai acontecer. Deixa o like nesse vídeo que é muito importante e se inscreve aqui também porque, mano, eu tô em rumo a 3 milhões de inscritos aqui no meu canal do YouTube, então, por favor, se inscreve, mano, é muito, muito importante. Sobre a série de GTRP, vai sair amanhã no canal, tá? Minha vida aqui no GTRP e tudo mais, então não percam, tá? Que amanhã vai sair o vídeo. Bom, seguinte, hoje estamos aqui, domingo, que dia bonito, né, que dia lindo, maravilhoso, muito belo e lindo e, mano, hoje eu vou usar invisibilidade. Hoje eu vou ficar invisível com o noclip, né, que é uma função admin e vou fazer o que bem entender, vou fazer as merda todas, vou dar DV no carro dos outros, quer atirar o carro dos outros, vou atirar nos outros, eu vou roubar os outros invisível. Mano, eu vou fazer de tudo aqui no GTRP invisível, cara, na moral, leva isso na brincadeira, tá? Por favor, quem quiser algo mais sério no GTRP, amanhã às 7 horas da noite no canal, fechou? Que é uma série minha que tem a minha vida no GTRP, fechou? Bom, é isso, então, cheguei de enrolação, tá enrolando muito, deixa eu dar um noclip, fiquei invisível, meu irmão. Seguinte, a primeira pessoa que eu já vou trollar, vou tentar fazer isso, né, mano? Acho que é aqui, assim, ó, barra DV. Acho que eu tô muito longe, anda muito rápido isso aqui, e essa que eu vou fazer, eu vou ficar aqui, ó, eu vou tirar o noclip. Tá ligado? Aí eu vou ficar bem do ladinho do carro, vou dar um noclip, vou dar um DV. Não tô conseguindo, esse carro eu não tô conseguindo, esse palio tá trancado. Pera, eu vou tentar tirar esse carro daqui. Ah, eu não sei se esse aqui é safe zone, tem algum sentido, saca? Pera, acho que é, provavelmente pode ser isso. Bom, temos um caminhão queimado aqui, temos a polícia e tudo mais, todo mundo aqui tá na cidade, andando, tranquilo e tudo mais. Cara, eles tão invisível, e é isso, moleque. Bom, ó, Samu aqui, ó. Calma aí, eu vou usar Samu. Ô, Samu! Ô, Samu! Ô, Samu! Ô, Samu! Meu Deus, é muito rápido! Samu! Vou dar DV. Droga, eu tenho que tá muito perto. Cadê a DV? DV? Não consegui nesse, pera. Barra DV. Tem que tá mais perto, bem perto mesmo do carro, velho. Eu tirei o meu dação. Ô, Samu! Bom dia, Samu! Bora trabalhar, pô! Tô tomando sol aí! Fique aí, meu irmão! Descansando aqui, tomando um bronco. Ah, entendi. Tem que trabalhar. DV. Descansando aqui, filho, esse carro! Eu dei novo DV, mas não dei o que eu consigo dar desse. Que droga! Tá tudo bem. Pelo menos eu tirei um carro dali. Bom, beleza. Vamos que vamos, galera. Vamos continuar aqui trolando e tudo mais. O que a gente pode fazer, mano? Vamos ver se o MC já tá aberto. Não está aberto, mano! Cadê o MC, velho? Ah, que troca! Tá. Vamos fazer assim, vamos na máfia. Será que a máfia tá aberta? Será que a máfia está lá, mano? Para os grandes mafiosos. Vamos ver aqui. A gente pode acordar eles assim, né? Pronto. Eu acho que não estão aqui. Porque se eu fizesse isso normalmente, eu estaria tomando, tipo, 300 mil tiros na minha cara. Só que eles vão acertar, porque eu tenho invisível. Bom, seguinte. Vamos continuar, velho. Vamos procurar pessoas aqui na rua, normal, assim e tudo mais. Deixa eu ver. Calma aí. Nossa, a multa para. Eu vou dar DV nesse carro. Eu não me chamo, senhor P. Pera aí. Eu vou tentar dar DV nesse carro! Ó, pera. Meu Deus. Aqui, DV. Não dá. Eu não consigo chegar perto desse carro, mano. Meu Deus. O carro é blindado contra invisibilidade. Bom. E esse aqui também, ó. Esse aqui, parça. Eu não consigo dar DV, mas nem que a vaca tuça 300 vezes. Pera. Ó, nem que se eu tirar o meu clipe, eu não tô conseguindo dar DV nesse maluco. Ó. Não tô conseguindo. Esse pau, o carro tá trancado. Eu não sei se tem essa aí, mas tudo bem. Tá. Vamos ver quantos players online aqui tem 11. Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos procurar eles. Vamos vir aqui em... TP para os jogadores, né? Bom, beleza. Ô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Leandor? Não. Ah, então tá bom. O que eu vou fazer com ele? Deixa eu vir bem aqui pertinho dele. Pera aí. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, né? Eu vou roubar todas as madeiras que ele fez, mano. Eu não mandei ele ficar FK. Pera aí, time aqui. O cara entrou no limbo do GTA, velho. Meu Deus. Calma. Cadê ele, velho? Oxe. Aqui. Oba! Oba! Tá me ouvindo, senhor? Senhor, tá me ouvindo? Opa! Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Adeus, mano. Foi bom ter que conhecer. Tô ouvindo, tô. Tchau. Cadê tu? Não tô conseguindo te ver. Eita. A ti. Falou, mano. É um assalto. Mó na cabeça. Assalto. Mó na cabeça. Vamos roubar o dinheiro. Pronto. Tchau. Valeu. Falou. Ele não morre. Não, mata não. Bom, beleza. Vamos aqui, vamos, galera. Vamos nesse underkitter. Depois vai pro jogador. Ele tá entrando na cidade ainda. Acho que por isso que bugou. Vamos dar insert. Vamos vir nesse bart. Mó na cabeça. Mó na cabeça. Vai. Mó na cabeça é um assalto. Tá me ouvindo, mano? Tô. Mó na cabeça. Tô na cabeça. Vamos roubar. Tô muito longe. Pera. Você vai ficar com o Dada Mendes. Por quê? Eu só tenho 700 reais. Só? Só, mas pode roubar. É muita coisa. Não é não. É muita coisa isso aí, mano. Pra mim é muita coisa. Então pode roubar aí. Rouba os pontos também. Rouba tudo aí. Pode roubar tudo? Pode roubar. Essa moto é sua? Ah, é. Barou o clipe. Tá aberto. Achei que ia levar também. Faleceu. Pronto. Barra a DV. Vou dar um DV nela aqui. Pronto. Bom. Bom que essa multa trabalha. Calma. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos vir aqui, ó. E procurar mais players. Vamos ver. Tá entrando bastante gente agora, galera. Vamos nesse Supremo aqui. Teleportar pro jogador. Calma. Ele tá aqui. Nossa Senhora. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Vai, mano. Vai, mano. Ô. Ô, irmão. Ô, Santista. Mão na cabeça, pô. Pô, Pedro. Mão na cabeça, Santista. O Santista, ele participou do meu lado. Ele participou do meu lado em mim? Lembra, mano. Mão na cabeça. Já tá aí, dele. Tá crachando. Caramba. O gato que tudo. Ô, Santista. Opa. Tá acontecendo aí, mano? Não. Tá travando aqui, mãe. Vai, vai, vai. Ô, Tês. Grilo aí, Santista. Tá tudo ferrado, mano. Eu vou nem mexer com você. Todo mundo do CV também. Que daí não tem invasão e vocês não perdem. Ah, o que que tá acontecendo? Fala mais, vai. Tá defendendo o CV, pô? Quem? Ah, aparece aí. Dá cara, tio. Dá cara por quê, mano? E aí? Dá cara aí, tio. Eu tô aqui, mano. E aí? Vocês vão fazer o quê, parça? Calma aí. Vou pegar o carro deles. Vê se eu acho. Dá hora essa Hilux aqui pra gente desmanchar ela, hein? É, é mesmo. É bonita, né? Gostou? Muito top, hein? Tem na loja pra comprar. Tique que foi? Gostou, tem na loja pra comprar, tio. Entendeu. Vocês querem tomar um teco? Não, tô só. Ah, esse maluco tá se achando, né? Safa... Pronto. Foi esse aqui que falou isso, né? Ou foi você? Pronto. Vocês tão muito forgados, viu? Não mexe com o homem invisível. Tcham. Tão achando que é a lei aqui, pô? Olha o bigode desse aqui. Feio pra caramba. Agora eu vou dar novo clipe. Deixa eu ver se o Hilux dele tá aberto. Não está, mas acho que eu consigo dar dever. Pronto. Ah, no clipe. Falou. Bora. Mano, eu tô fazendo tal merda. Eu falei que ia fazer merda nesse vídeo. Ah. Vou reviver ele, vai. Revive... 26. Pronto. Vai dar pé agora embora. Viu o que acontece, mano? Você viu o que acontece? Eu vi. Você viu o que acontece quando mexe com o homem invisível? Eu vi. Ó, dança. Você é cagão. Você é cagão. Dança. Dança. Ó, Samu veio trabalhar. Samu, esse cara é do mal, viu? Apareceu aí o Fantasma e a Camarada aí. Buu. Não, não é blue não. Buu. O cara tá cascando. Tô vendo aí. Ô, Gélica. Apareceu aí um ser do mal aí. Um espírito satânico. Agora eu tô vendo. Não tinha carregado nada. Buu. Aparece o espírito satânico. Que buu, menino. Buu. 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 Bora, vamos aqui o... Vamos pra... Pra onde? Vamos pra esse... Onde é o rapaz aí. Ô, meu Deus do céu. Voltei aqui. Conhece esse moço aqui. Conhece? Calma aí. Meu Deus. Onde? Esse aqui tá... Nossa, esse aqui tá... Meu Deus. Calma. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, cara. Vamos ir para o Big. Ô, você tá achando que você é uma meranha, mano? Você tá achando que você é uma meranha, moço? Meu Deus. Você tá achando que é quem, parça? O cara tá... Olha lá. Escalandinho. Ele vai me encontrar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver se ele vai ter coragem. Ih! Meu clipe. Peraí. Olha aqui, ó. Tá escalando por quê aí, mano? Você tá fazendo aí, menor? Que perigo. Sai daí! Peraí, tá... Ô, mano. Tá me ouvindo não, pô? Ah, cara chato. Não responde. Ele tá se achando o parkureiro, né? Tá se achando o... Ô, bam, 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 bam aqui do parkour. Mas tudo bem. Bom, vamos nesse Michael agora. Boa. Droga, não tem uma safe zone. Vem aqui, ó. Parra no clipe. Boa. Ninguém mandou, ô. Ninguém mandou, ô. Só isso aqui que eu não consigo, velho. Eu não consigo nem ferrando. E aí, mano? Dá dever nesse maluco, velho. Pronto. Meu Deus do céu. Estou aqui. Roberta. Roubando o Samu! Samu que rouba Samu é o quê? Estou muito entido com essas menininhas, galera. Gira. Bom, vamos vir aqui no pichão. Mão na cabeça. Vai, mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cabeça, mano. Ah, não, mano. Me respeite. Mão na cabeça. Vai, um assalto. Mão na cabeça. Cara chato, mano. Deixa eu dar um barra num. Fica de dia. Nossa, meu olho até dói, juro. Mão na cabeça. Ah, então tá bom. Vai se virar aqui também. Só porque eu não botar a mão na cabeça. Eu pedi pra ele botar a mão na cabeça. Falou, mano. Se cuida aí. Pronto. Deixa o cara lá em cima do prédio. Só porque ele não obedeceu aqui o homem visível. E aí, Santista? E aí, mano. Beleza? Como é que é o seu nome aqui no jogo? Oliver. Oliver. Sinto muito com o que vai acontecer com você, Oliver. Pois, por quê? Sinta muito. Ah, não, mano. Oliver. 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 Putz, não tem nenhum Oliver aqui, velho. Droga. Tipo, o nick dele deve estar outra coisa, tá ligado? Vamos ver se... O cabelo. Morreu. Morreu, acho. Morreu o quê, mano? Ah, tudo de novo. O que vocês estão falando aí, mano? O dia inteiro fofocando. Parece uma velha fofocando o dia inteiro. Olha. Sai daí. Olha. Vem satânico. Duas velhas fofocando o dia inteiro. Meu Deus, vai trabalhar, seus vagabundos. Olha, outro com arma. Você acha bonito andar armado? Não, satânico. Tem que estar preparado pra tudo. Não sabe o que vai acontecer. Não é bonito andar armado, não. Olha, os doido bonezinho da Oakley. Cadê minha Hilux? Essa Hilux, mano? Tá no mundo espiritual já. Vacilão. Boa. Vão vir aqui, ó. Vão passar um. Não consigo. Pera. Pera. Calma. Pera, galera. BOO! BOO! Calma. Mão na cabeça aí. Vou na cabeça, Samu. É tu que tá sumindo com meus VTR, né, desgraça? Eu não. Poxa, eu tô sumindo do nada. Oxe, que estranho. Nunca faria isso, não é da minha índole. Não tô conseguindo salvar esse cara aqui não, meu pai. Quem que é o cara? Eu não sei, não. Vem cá. Ah, foi o cara que eu deixei em cima do prédio. Ele se jogou. Ele se jogou. Oi. Nossa, ele aceitou a vida miserável dele, moça. Sim, mesmo. Vai reviver? Deixa eu reviver ele. É, 29. Vou. Tá conseguindo salvar aí? Pronto. Agora não apareceu. Não apareceu. Ele se jogou do prédio, moça. Ele é louco. Obrigada. Olha o Santista. Santista! Opa! Como que é seu nome, mano? O que? No jogo? É. Ah, no 5M? É, no negócio aí. Supremo. Ah, se prepara. Ah, por que? Nossa, vou levar ele aqui em cima, parça. Aqui, ó. Bem aqui mesmo. Eita, Prima! Boa. Calma aí. Insert. Supremo. Bom dia. Falou, Supremo. Ah, vai, não faz não. Não faz isso não, mano. Você vai ter que aprender... Eita, liso. Você vai ter que aprender a sair daí, mano. Ah, eu acho que você se ferrou. Não tem onde você sair daqui agora. Ah, não faz isso comigo, mano. Então tá. Vou fazer uma... O Homem Invisível vai te puxar, mano. Desculpa. Supremo. Ah, velho. Ah, mano. Adeus, Supremo. Foi bom te conhecer, mano. Boa. Calma. Vem que ele participou da minha live aí, galera. Que foi na sexta-feira. Foi muito top. Tô sentando aqui. Vou lá. Aqui também. Eita! Mulher! Tô brigando. É aqui, ó. O moleque morreu por aqui. Mas eu tô ganhando mó dinheiro, mano. Porque cada ressuscitada eu ganho 700 reais, velho. No jogo. Ah, maluco. Quero dar dever nesse carro, parça. Tá se achando com esse golfinho dele aqui, né? O maluco vem, estaciona, tudo mais. Sortei dele que ele tá blindado com o homem invisível. Porque tá difícil, mano. Esse cara aqui. Deixa eu vir aqui, ó. Pera. Deixa eu dar um rolê por aqui. É. Ô, sócio Fifi. Tá o dia inteiro fofocando. Você de novo, ó. Pra comprar um carro permanente na concessionária, né, ó. Não, mas eu quero comprar na sua mão, velho. Então, depois eu vou trocar ideia lá, pô. Vai lá no X-Cord e vai ter um. Boa, bora, bora. Mano, bora, galera. É muito bom zoar com o invisível e tudo mais. Sério, deixa o like nesse vídeo. Benzão, Pedro bancando tudo. Bora tonar. Ah. Ele tá se achando. Calma. Onde que é, Benz? E aqui? Tá se achando engraçadão esse maluco, né? Quem tá bancando tudo aí, mano? Sei, mano. Vocês conhecem o John Wick? Não, conheço não. Ó. Conheço. Eu atiro com o braço fechado. Ai, 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 ai. Viu, né? Sai daí, mano. É. Tá. Pronto. Ai, que vacilo. A Samu vai vir aqui salvar vocês, tá? Eu sei que vocês gostam. Tem vergonha? Dói, fofoqueiro. O dia inteiro fofocando, ó. Aqui é o John Wick, ó. Tira com o braço fechado. Falou. Galera, é o seguinte. Vou ficar com esse vídeo por aqui. Foi muito toque. Foi muito engraçado. A gente usou admin. Olha o que a gente fez aqui. Mano, causamos um caos. Admin, triáspão. Nós usamos invisível. Nós usamos algumas permissões de admin. Mano, é isso. Dá muito like. Se inscreve no canal. É isso aí. Vamos chegar a 3 milhões amanhã. Quem quiser vídeo sério de TRP. 7 horas da noite. Falou. E tchau.